O cabra foi flagrado furtando um perfume. Ó, ó a mão dele lá. Ah, eu vi essa turma aí. Na verdade é um casal. É, mas tinha uma moça conversando. Roubando, né? A moça conversou enquanto o rapaz estava ali, vendo uma coisa e outra e tal. Aí, a dona, pra saber quem é que levou o negócio, colocou uma imagem, colocou essas imagens aí na internet. A coisa rolou, e aí o que aconteceu depois de Vino Rufino, que está inclusive no local dos fatos? Branquinho, uma cena inusitada, viu? Eu, na minha carreira jornalística, nunca tinha visto nada parecido. Porque a gente chegou aqui na loja pra conversar com a Mari, que é a dona, a loja aqui no Setor Oeste, essa loja de cosméticos, e a gente chegou junto com a polícia praticamente. Porque este homem que furtou ontem dois perfumes, num total aí de mais de mil reais, dizendo ele que veio devolver os produtos, que ele estava arrependido, veio devolver os produtos, e aí, claro, que a polícia abordou ele, e agora está levando ele para a central de flagrantes com os produtos, porque são ali provas do crime que ele cometeu. Vamos conversar com a Mari, a Mari está muito nervosa, porque ela viu ele chegando aqui, ela identificou ele quando viu ele aproximando aqui, porque imagens dele já estavam circulando nas redes sociais, a loja é cheia de câmeras, mostrou ele cometendo esse furto. Estava mesmo acompanhado, estava com a namorada, que é cliente aqui da loja, tinha comprado até um produtinho ontem, né? Ô Mari, explica para mim, quando ele chegou aqui, você entrou em desespero? Boa tarde, eu entrei em desespero, porque eu falei, gente, quem que furta produtos de alguma loja e volta para devolver? Então, eu achei que ele estivesse voltando mesmo para fazer alguma maldade, devido a tamanha exposição em tão curto tempo, né? Só que ontem, quando eu os recebi, estava acompanhado a mulher e ele, segundo ele, esposa, e eles vieram aqui, a moça, na hora de finalizar a venda, até pediu os dados, os dados de informação dela para fazer o cadastro, como a gente faz com todos os clientes, e ela já tinha, ou seja, já era cliente assídua da loja. E eu nem percebi nada na hora, eu via, daí falta de alguns perfumes que estavam fora da caixinha, que são os provadores, aí eu falei, gente, como que é isso? Daí, minha equipe já tinha saído mais cedo, o que eu pensei? Às vezes, elas guardaram em algum lugar. E hoje, quando eu cheguei, que nós fomos conversar, elas me falaram que não, que inclusive ontem, em tal horário, eu tinha mostrado para um cliente, eu falei, então vamos puxar nas câmeras, que talvez pudesse ser o envio. Ô, Danilo, em hipótese alguma, eu suspeitei, porque a gente recebe as pessoas tão bem, acolhe tanto, somos tão solícitos com os nossos clientes, que a gente quer deixar à vontade, nunca passa isso pela cabeça. Quando eu olhei nas câmeras, que o pessoal das câmeras puxou e me mostrou, eu falei, meu Deus do céu, como que é isso? O cara jogando mesmo dentro do capacete. E eu falei, não, calma aí, vamos divulgar isso de alguma forma para que a gente tenta pelo menos recuperar os produtos. E o que eu falo, a situação de impotência, de impunidade, não é nem tanto pelo valor do perfume em si, mas é por a gente trabalhar tanto dia e noite aqui e de repente ver algo subtraído assim na minha cara e eu não vi. E ele sentiu uma sensação horrível. E aí agora, a polícia veio, já fiz o boletim de ocorrência, porque até então é um furto, né? E aí, nesse momento que vocês presenciaram, eu aqui sentada, tentando fazer os meus afazeres diários, concluí-los, né? E quando eu chego, o cara aqui na porta com a sacola, falou, seus perfumes estão aqui, eu quero devolver, abre a porta, me perdoa. Aí a polícia já fazendo a segurança, fazendo a ronda, já rapidamente viu, a minha funcionária já avisou o outro, aí logo chegaram e já está ali que agora é com as autoridades, né? É outra sensação horrível que me deixa nervosa, porque, e aí? Roubava, não roubava, realmente se arrependeu e veio devolver. Então a sensação, nossa, gente, é muito chato. Até então, vocês vieram para gravarmos uma reportagem e até para que outros empresários, outros lojistas tenham esse alcance para saber da segurança mesmo, para identificar, para falar, fica esperto. só que aí até então vocês viram o cara chegando aqui ajoelhado, falei, meu Deus, vai me matar, como é que pode, né? E me pediu perdão, ajoelhou, mas aí a polícia já vendo tudo, já chegou também. Inclusive, nós acompanhamos o Branquinho a abordagem, nós presenciamos toda a abordagem, não registramos a pedido da polícia, a polícia estava fazendo o trabalho dela e a gente respeitou. Agora, Mário, me diz uma coisa, você sentiu sinceridade no pedido dele de desculpa? Senti. Eu senti. Eu não sei se foi orientado, se realmente arrependeu, se foi devido à grande circunstância, à grande proporção que tomou e talvez nem os próprios esperavam, mas eu senti. E você perdoa ele, Mário? Aham, eu perdoo. Só que infelizmente agora está na... Como eu fui orientada pelos meus advogados, Mário, agora é com as autoridades, porque eu já tinha feito o boletim de ocorrência, a hora que ele chegou aqui me pedindo perdão, já vi um monte de polícia junto, então agora é com eles, mas do meu perdão, para que fazer isso, né, gente? Acho que é um momento assim de oportunidade, só que acho que nada justifica, né? Eu perdoo, mas que não sirva de exemplo para outras pessoas, né? Fazer isso e depois vim devolver. A gente ouviu ele falando ali para a polícia no momento da abordagem que ele toma remédio controlado, que trabalha em um órgão importante aqui do Estado. Eu ouvi ele falando isso também, que é pai de família, eu falei, eu também sou mãe de família, eu estou vindo do meu trabalho noturno, eu estou aqui cansada, já era para ter feito um monte de coisa, eu tenho filho pequeno para criar, e aí de repente eu me deparar com isso, perder um dia de trabalho para ficar em delegacia, atrás de coisa que eu não fiz, que você me colocou nessa situação, a sua esposa, ele, eu falei, minha esposa está procurando emprego, me ajuda, deixa eu gravar um vídeo nos stories com você, aí eu falei, gravo, tudo bem, mas para que fazer isso, né? Olha a situação constrangedora para todo mundo, difícil para todo mundo, coloca a gente numa situação tão desnecessária, né Danilo? Inclusive agora, Omari, a gente vai te liberar porque você tem que ir para a central de flagrantes, né? Obrigado pela entrevista, boa sorte para você, não volte a acontecer nada parecido porque ninguém merece passar por isso. Fica também a dica aí porque eu não sei se estão, se sendo não, se eu tivesse, eu já tenho loja que tem 11 anos, às vezes se eu não fosse conhecida, se as pessoas não se propagassem logo, se no anonimato ele devolveria, então fica a dica para outros lojistas também que por mais que a gente acolha bem os nossos clientes e nunca nos comportamos da forma que, nunca esperamos que as pessoas se comportem da forma que não nos comportamos, é importante a gente ter um pouquinho, se ater mais a cada comportamento, capacete, sacola muito grande, infelizmente os bons acabam pagando pelos ruins, só que são pontos que a gente precisa observar quando eles adentraram a loja. Aí então, Branquinho, o desabafo da Mari, que é dona dessa loja de cosméticos, uma situação, como eu disse, completamente inusitada, né? O criminoso, o suspeito, está sendo levado agora para a central de flagrantes e a Mari vai lá também para prestar depoimento. É, situação inusitada, mas melhor assim, né? Que ele devolveu. Na lei, isso aí se chama arrependimento posterior, divino, com restituição da coisa, né? De maneira integral, num crime sem violência nem grave ameaça. Por isso, não dará punição a ele. Mas a punição já aconteceu, né? A exposição, o vacilo, que ele não faça isso mais das próximas vezes. E é, pelo amor de Deus. Ainda bem que a coisa foi restituída e tudo terminou bem.